Bruna Biancardi está no Catar, a ex de Neymar parece que vai assistir o Ney jogar, o engraçado é que depois que ela postou a foto no Instagram, alguns comentários bombaram na web, que dizia o Hexa vem, Ney vai tá feliz, foi atrás do Ney com certeza, e trazer o Hexa negata porque ninguém é de ferro. Então galera será que Bruna Biancardi foi atrás de Neymar? No entanto ela diz que foi a trabalho, mas eu acredito que ela foi ver Neymar jogar.